Terça espetacular tem manta veludada, chegaram novas estampas, várias novas estampas pra você aqui, olha só, manta veludada gigante como essa só, R$ 17,90. Olha, além só o casal, além só o casal grande, esse gigante, cabe até na sua cama queen, sabe quanto? R$ 7,80, R$ 7,80 só nesta terça-feira, espetacular, toalha de banho e camisa, seca tudo, várias estampas, só R$ 5,80. R$ 5,80 na terça, é espetacular, jogo para banheiro, três peças, jogo para banheiro, três peças, sabe quanto? Só R$ 11,90 nesta terça-feira, espetacular, você não pode perder essas grandes promoções que só a Closta de Imperador tem pra você. Eita, já estou aqui no setor do tecido, dá uma passeada, dá uma passeada, Fred Robert, olha quanta coisa tem pra você aqui, uma infinidade de tecidos, mas tem promoção pra você, terça-feira espetacular, não pode deixar de ter promoção, né? Olha a quantidade de centenhos, novas cores chegaram, sabe quanto? Nesta terça-feira espetacular, só R$ 4,60 o metro. TNT Liso, várias cores, só R$ 0,90 o metro. Onde é que você aproveita essas promoções? Só aqui nas lojas Imperador, gente. Tudo em até 10 vezes, sem entrada e sem juros, em todos os cartões de crédito, Hipervisa, Master, Elo, Ibanez e Card. Comprou acima de R$ 120,00, divide em até 10 vezes, sem entrada e sem juros. Onde é que fica as lojas Imperador? Fica aqui no Parque Solano de Lucena, a Lagoa, o coração da cidade, ao lado do Banco Itaú. Vem pra cá aproveitar, é por isso que a alegria do povo é comprar aqui, lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste. Fica aqui no Parque Solano de Lucena.